Fala galera, o Rossalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês em mais uma épica batalha aqui no Jurassic World Evolution na Batalha Jurássica e dessa vez temos aqui então o Spinosauro Spinosauro moderado aqui sem modificações contra o Indominus Rex também sem modificações aqui no primeiro round como vocês já sabem eu já deixei o dinossauro aqui também pronto, os melhorados aqui vocês podem ver algum comparativo o Indominus Rex tem 116 de ataque e 34 de defesa já o evoluído tem 237 de ataque e 101 de defesa contra o Spinosauro que tem 101 de ataque e 37 de defesa o evoluído dele tem 211 de ataque e 104 de defesa um pouco mais de defesa que o Indominus Rex evoluído a segunda batalha como vocês já perceberam então vai ser uma batalha contra os melhores modificados do Indominus contra os melhores modificados do Spinosauro não é para ser uma batalha parelha essa segunda só a primeira né, que é o dinossauro não modificado e bom, sem mais delongas aqui então vamos começar e a terceira batalha eu vou decidir depois vamos libertar aqui então o Spinosauro, vamos lá o Spinosauro aqui saindo, muito sinistro já estreou aí com uma batalha insana contra o Indominus e beleza vamos libertar agora o Indominus Rex saindo aqui da jaula o monstro olha que sinistro o Indominus beleza, libertamos aí o Indominus e libertamos também o Spinosauro que já está querendo ir para cima ali caraca, já gritou vai começar a pauleira galera o Spinosauro está se aproximando ali, beleza na verdade o Spinosauro está se afastando né, o Indominus que teve que se aproximar caraca, já se encararam se encararam nossa, o Spinosauro foi violento para cima beleza, estamos super próximos aqui já vai começar eita nossa, só deixa eu pegar esse ângulo aqui começou mordendo 64 já beleza, o Spinosauro está gritando ali caraca, gritando no ouvido da Indominus que está com 100 de vida ainda o Spinosauro está com 64 lembrando que eles não estão modificados quem será que vai dar ó, atacou 69 e 64 atacou de novo caraca, duas seguidas 39 será que o Spinosauro vai vencer? a Indominus já está muito machucada nossa atacou de novo 29 e 39 tapar ele a luta quem será que vai vencer? quem será? opa parece que teve aquela pausa então que eles vão meio que recuperar um pouquinho mais de vida eu acho que eles nem vão se afastar tanto porque a Indominus ou o Spinos já vão chamar para a pauleira ou se afastaram realmente de fato se afastaram bastante agora o Spinosauro está com 31 e o Indominus está com 42 ele está tomando água ali ele vai aproveitar e tomar um pouquinho de água para recuperar enquanto isso o Spinosauro está lá com 32 e aqui já está 43 opa o Spinosauro o Spinosauro não quis nem saber se afastou mas já está vindo para cima a Indominus ignorou ele completamente está tomando água caraca a posição que a Indominus está tomando água é sinistro olha isso chega a dar medo só estou terminando aqui 46 e 35 beleza 47 e agora está com 13 nossa o Spinosauro está tomando uma surra agora nesse último mas revidou aqui com 26 caraca pode ser que ele pode ser que ele vire e vença 13 e 26 se ele der mais um ataque ele venceu e atacou ficou com de vida já era Indominus venceu o primeiro round aqui contra o Spinosauro e aqui já temos a derrota do Spinosauro para a Indominus mas bom foi uma batalha muito boa até que justa a Indominus saiu muito ferida está com 26% aqui saiu muito muito machucada eu já vou retirar aqui então os competidores do campo de batalha vamos só pegar aqui beleza e também vou tranquilizar aqui a Indominus e aí depois eu já libero aqui os dinossauros modificados a Indominus modificada versus o Spinosauro modificado retornamos aqui então para a segunda batalha com os dinossauros super modificados eu já coloquei aqui para incubar então outro Indominus que vai ser no final dois Spinosauros mais ou menos modificados contra uma Indominus super modificada já que ela venceu aqui o primeiro round vamos lá então já vamos libertar então agora para o segundo o Indominus super modificado já está saindo aqui da jaula com uma nova skin também olha aqui aquela skin sinistra azulzinha na verdade é preto com os detalhezinhos e já vamos soltar então o nosso Spinosauro super modificado já coloquei para incubar ali também o Spinosauro mais ou menos modificado que vai ser para a última batalha e aqui saiu então a nossa Spinosauro ou Spinosauro macho não sei beleza então já está indo para cima ali o Indominus vamos pegar a câmera dele já gritou ali então o Spino já vai rolar a batalha será lembrando que eles estão super buffados aqui o gene dele de ataque está com 237 e 101 de defesa enquanto o Spinosauro ele tem eu acho que se eu não me engano um pouco mais de defesa ele está com 104 de defesa e 211 de ataque já começou aqui a batalha então o Spino está com 64 aqui ele está com 211 como vocês podem ver mas vamos retornar aqui para a batalha 70 e 64 nossa gritou no ouvido agora da Indominus quem será que vai atacar a primeira quem será o Spino deu ataque duplo 40% contra 64% moveu de novo 27 e 40 será que eles vão se afastar agora acho que não se afastaram beleza vai ter aquela recuperadinha de vida e aí depois eles voltam a batalhar nossa a Spino deu um grito ali para ele mas ela vai se afastar pelo visto não está se aproximando será que vai rolar o fight deixa eu ver lá está com 34 de vida agora e aqui está com 46 por enquanto a Indominus está vencendo foi para cima correndo lembrando que os dois estão buffados com o seu melhor ali não tem essa de um está melhor que o outro justamente por causa do gene é o gene que decide começou a briga aqui agora 13 contra 48 nossa gritaram ao mesmo tempo quem será que vai morder nossa já era parece que o Spinosauro perdeu então esse segundo round ele já perdeu o primeiro então está 2 a 0 aqui para a Indominus que deu um KO agora no Spinosauro já era Spinosauro derrotado vamos retirar os competidores aqui vamos lá vamos pegar aqui peraí deixa eu me afastar aqui beleza vamos retirar aqui então o Spinosauro coitado e eu já vou botar também agora esse aqui está com 69 ele está um pouco menos porque lembrando vai ser 2 Spinosauro mais ou menos buffado contra o Indominus super buffada já vou colocar aqui para fazer até beleza está fazendo aí enquanto isso a gente vai retirar aqui os competidores do campo temos aqui a Indominus que está falhada e eu acho que eu vou utilizar essa Indominus aqui porque ela já vai estar 100% e ela já está super melhorada então eu vou utilizá-la aqui só vou botar para dormir e aí depois eu já libero para a última batalha só esperar que os Spinosauro ficarem prontos e aí a gente já decide quem é que vai vencer lembrando que a Indominus já venceu porque está 2x0 mas nunca se sabe pode ficar 3x0 de repente ou se não 2x1 não sei se o Spino vai vencer beleza vamos esperar aqui então para começar já o terceiro e último round estamos aqui então agora na última batalha a nossa Indominus aqui já está 100% felizona e vamos liberar então os Spinosauros aqui que estão mais ou menos fortes lembrando que a última batalha aqui é 2 Spinosauros contra 1 Indominus super boladona lembrando que os Spinosauros também estão meio que bolados eles estão com 169 de dano que é bastante então a gente pode saber que o primeiro confronto pode ser que a Indominus vença tem grande probabilidade dela vencer na verdade mas se o Spino der um ataque já vai ajudar o próximo Spinosauro que pode finalizar Indominus ela já começou mordendo então ficou com 63 aqui o Spinosauro enquanto isso tem uma lá atrás o Spino lá atrás mas vamos focar aqui a batalha beleza o Spinosauro gritou lá já esse Spino aqui precisa dar uma mordida para ajudar o amigo na próxima batalha 27 mas Spino dá uma mordida aí mostra que tu consegue assim você vai ajudar o seu amigo vai mordeu beleza 63 galera caraca lembrando que essa aqui está super modificada está com 211 a gente pode ver aqui 237 na verdade e já era e perdeu mas deu uma mordida aqui e já ajudou o seu amigo Spinosauro ali que está com 100 de vida beleza finalizou já era acabou aqui acabou 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 agora vai lutar contra o outro Spinosauro ali e aí a gente vai ver quem é que vai vencer até ficou doente aqui com essa mordida mas já vamos retirar aqui agora o helicóptero está chegando e a gente ah não quem ficou doente foi Indominus eita Indominus ficou doente então vai ter mais uma batalha aí com Indominus doente será que o Spino vence dessa vez parece que aquela mordida ali da Spinosauro foi bem mais que só tira vida acabou tirando até acabou até envenenando beleza começou aqui já mordeu ficou com deixa eu ver 73 mordeu de novo 45 e essa aqui está com 59 a Indominus o Spinosauro mordeu a Indominus 36 e 45 caraca agora tudo pode ser decidido com uma mordida já gritou na cara aqui da Indominus 36 e 45 cada vez ela vai perdendo mais vida por causa da doença quem vai morder primeiro mordeu 13 45 quem será que vai atacar momento de tensão aqui vai ter aquela desistência né mas eu acho que Indominus perdeu o Spino vai sair aqui com clemência parece a Indominus vai se afastar ou não ela está com 9 agora o que será que vai acontecer a Indominus perdeu ela desistiu aqui por causa da doença acabou eliminando ela mas bom então o Spinosauro venceu o último round com um grande sacrifício tem uma plateia ali assistindo até o Spinosauro ficou na frente deles mas bom galera a gente vai ficando por aqui então parece que ficou então 2 a 1 para Indominus aí Indominus venceu os dois primeiros rounds e o Spino aí venceu então esse último round a gente vai ficando por aqui espero que você tenha gostado se divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito não se esqueça deixa aí nos comentários das próximas batalhas que vocês querem ver aqui épicas no canal então é isso muito obrigado até mais e tchau e tchau